E a Associação Brasileira de Estudos de Inteligência e Contra-Inteligência promoverá os cursos à distância de inteligência e de contra-inteligência. A modalidade de curso à distância permitirá ao aluno ampla informação sem deslocar-se do seu ambiente de trabalho ou residência. E o tempo de duração é de 46 dias. O curso terá início no dia 5 de novembro, 100% online. Para maiores informações, acesse agora abeic.org.br. E se a sua instituição possui algum evento ou informação relacionada à área de defesa e segurança, envie um e-mail para a nossa produção. Nosso e-mail é contato arroba defesanews.tv.br. Divulgue, compartilhe. Vamos levar a informação para quem gosta e para quem precisa.